Fala pessoal, hoje estou trazendo para vocês essa sala, com domínio aqui na Dom Luiz, do lado do colégio Farias Brito, localização excelente. A sala já dispõe de todos os móveis fixos, essa parte aqui é uma parte de recepção, ela tem 33 metros quadrados, parte de recepção, copa e banheiro, já está toda pronta para você fazer o seu escritório aqui, essa parte de imobília fixa toda fica, cadeiras também, toda climatizada, são dois ar-condicionados na sala, na Dom Luiz ela fica aqui em frente ao RJ Pub, localização excelente, para você que está buscando uma sala, vem dar uma olhada nessa aqui, tá bom?